Equipada, moderna e atraente, o teste de hoje é com a nova Nissan Frontier na versão topo de linha Platinum, mas será que ela é realmente tudo isso? Bora conhecer? Fala galera, seja muito bem-vindo ao canal da WebMotors, é um prazer receber vocês por aqui, meu nome é André Deliberato e a gente tem vídeo novo sobre carro toda terça e quinta, sempre às 17 horas. Então, se você é novo por aqui, não conhece o canal e ainda não é inscrito, já se inscreve e ativa o sininho para não perder a notificação. Bom, agora a gente vai dar aquele giro sobre o design para falar das exclusividades da Frontier Platinum, começando aqui pelos faróis que tem esses quatro pontos de LED. Ele tem 30% a mais de iluminação no farol alto e 20% a mais no farol baixo, o que dá um belo visual e uma bela iluminação quando você está dirigindo, tanto de dia quanto à noite. Grade frontal aqui também é nova e destaque também para os faróis de neblina que estão bem aqui nas laterais. Agora, seguindo aqui pela lateral, vocês vão ver que ela está mais alta e ela tem 31 graus de ângulo de ataque, que também está maior. Entre eixos de 3,15, 3,15 metros, para vocês terem uma noção, a Ranger tem 3,22, rodas de 18 polegadas e, olha só, maçanetas cromadas. E aqui na traseira, em termos de design, pouca coisa muda, mas tem novidade, a tampa da caçamba, ela está mais leve. Então, se você vai levantar aqui, parece que ela é bem pesada, mas não, é super tranquilo, porque ela está até 60% mais leve e teve um alívio de peso, que foi bem interessante. O volume da caçamba continua igual, até 1.054 litros. Bom, galera, agora a gente vai dar um rolê com a Frontier Platinum. Lembrando que essa versão topo de linha aqui, custa 314 mil e meio, praticamente 315 mil reais. E ela divide o topo da gama com a versão Pro. Então, de um lado, voltado mais para o luxo, você tem a Platinum, que tem, ó, vocês ouviram aí o sensor de faixa, ela estava saindo da faixa, ele me avisou que o carro estava escapando. E do outro lado, lá do topo da gama, você tem a versão Pro, né, mais voltada para um uso off-road, um uso mais aventureiro, lembrando que a Platinum é mais dedicada ao luxo. Falando um pouco agora aqui sobre o acabamento, né, você vê muito plástico duro aqui na cabine, mas isso eu não vou ponderar como uma crítica negativa, até porque isso é tradicional em picapes médias. Mas assim, ela é muito analógica ainda, então, por exemplo, o quadro de instrumentos aqui atrás do volante, ele tem o displayzinho central colorido, digital, mas os dois mostradores aqui, um de cada lado, são analógicos. Central multimídia também, ela é bem fácil de mexer, você consegue entender um, dois dias de uso, é super tranquilo, mas um pênalti aqui dessa central multimídia é ter Android Auto e Apple CarPlay só com cabo. Ainda não existe essa opção com fio, embora a Frontier tenha se atualizado nesse ano. Já poderia ter, por exemplo, uma conexão de CarPlay, que é o meu caso, que tem o iPhone, pelo Bluetooth, né. Outra coisa, ar-condicionado aqui é o mesmo conjunto, é o mesmo sistema, mesmo sistema de operação, mesmo os botões que a gente via na frontiera anterior, então você tem um displayzinho digital aqui. Sinto falta de um carregador de celular por indução, muito embora ela ofereça entradas USB do tipo A, mais antiga, e USB do tipo C da nova, né, que tem aquele carregamento mais rápido, inclusive fica aqui embaixo desse descansa-braço central. Você não tem um carregador de celular sem fio, que é uma moda, que outras picapes já tem, que tá na moda oferecer, né. Muitos carros mais baratos já oferecem e sentir falta principalmente do ACC, né. Controle de cruzeiro adaptativo de velocidade, em que você seta o carro e ele vai, para e retoma a velocidade de acordo com o carro da frente. Isso não tem na Frontier, nem nessa versão mais cara, mas pelo menos tem sistema de frenagem autônoma de emergência, se ela detecta que você vai chegar muito próximo do carro e não teve um poder de reação do seu pé aqui no pedal do freio para frear, aí ela freia automaticamente, esse é um ponto positivo. A Frontier também oferece perto da caixa seletora aqui de tração, um controle de descida, né, você aperta o botão de descida aqui, que fica curiosamente do lado do botão do sensor de estacionamento. Lembrando que ela também tem câmera de ré e uma câmera 360 é quando você engata a marcha ré, que te ajuda bastante na hora da baliza, até porque ela não é pequena. Bom, falando agora um pouco de motor, né, da parte mecânica, para quem gosta, a Frontier manteve um motor a diesel biturbo de 190 cavalos e ali na casa dos 45 kg de torque, motor bem interessante, combinado a um sistema de transmissão automático de 7 marchas. Um conjunto interessante, bem calibrado para ela, ela é forte, ela anda bem, ela não tem aquela arrancada, né, de 0 a 100, ela não tem aquela força, só para citar a Ranger e a Hilux, tem potência que giram ali na casa dos 200 cavalos e a Amarok e a Hilux mais encorpada, com motor mais forte, já tem ali a potência perto dos 250 cavalos, então são modelos com muito mais força que a Frontier, que para ali nos 190 cavalos, mas tem bons 45 kg de torque. Lembrando que ela também é 4x4, então você tem aqui uma chave de comando embaixo da configuração do ar-condicionado, que oferece o sistema de tração para você pegar um trecho muito mais acidentado. Eu estou rodando aqui no modo 2WD, né, o que é o modo de tração traseira, lembrando que picape média tem tração traseira, naturalmente, quando acionado o modo 4x2, mas você pode jogar no 4x4, como eu fiz agora, mesmo em velocidades mais altas, ele já acoplou, agora eu estou no 4x4. E aí se você quiser uma marcha reduzida, aí você tem que apertar o botão e aí mais uma casa para a direita, no 4LO, né, 4Low, que é justamente a caixa reduzida para você enfrentar um terreno muito mais acidentado, aí a picape realmente sobe parede, como outros carros dessa categoria também fazem, aí ela vira um carro de escalar montanha. Ponto positivo também para o isolamento acústico, agora eu estou, por exemplo, a 110 por hora, a gente não ouve nada lá fora, o ronco do diesel, né, que tem carro que tem aquele motor a diesel que você gosta de ouvir aquela marcha lenta, a gente não ouve, ela é barulhenta, você lá do lado de fora dá para perceber que você está num carro a diesel, mas se você fecha os vidros, liga o ar-condicionado, tirando os ruídos que acontecem quando você escapa da faixa ou quando você não está centralizado na faixa, por exemplo, como agora, aí você não ouve nada, o isolamento acústico melhorou bastante, assim como o sistema de suspensão, muito bem ajustado, muito bem calibrado para uma picape, lembrando que por ser uma picape ela precisa ter suspensão independente, né, e também o sistema de freios, disco ventilado na frente e disco sólido lá na traseira, o primor de segurança que um carro desse valor precisa oferecer a esse tipo de cliente. Tem mais um único ponto que joga um pouco contra aqui, que é o sistema de direção hidráulico, que por mais que fosse um item de luxo 10, 15 anos atrás, hoje em dia fica difícil, ainda mais em um carro que é de trabalho ou que é para trabalho, como uma picape média, de onde você coloca, às vezes, mais de mil quilos na caçamba. Direção hidráulica, não que ela seja muito pesada, mas a gente já começa a sentir a diferença quando a gente compara com o sistema de direção elétrica. A direção elétrica, em manobras, fica levíssima, e aí se você está em uma velocidade mais alta, 100, 120 por hora, aí ela ajusta o peso e fica mais pesada para você sentir que o carro precisa ir um pouco mais de atenção na hora de fazer uma curva, para não ser tão simples, até porque se você está a mais de 100 por hora e a direção está levinha, o negócio complica um pouco. Hoje em dia, vale lembrar que a maioria dos carros que têm sido lançados no Brasil têm ganhado sistema de direção elétrica. Para concluir ainda sobre o assunto motor, assunto dinâmico, a gente tem que falar de consumo, né? E nesse sentido, a Frontier manda bem, ela faz 9 km por litro na cidade e até 12 km por litro na estrada, sempre, claro, com diesel, motor biturbo diesel, que surpreende pelo número de consumo. Lembrando que ela tem um tanque que é bem grande, né? Então você está vendo agora na tela aí, com esses dados que eu falei, 9 e 12, e com o tamanho do tanque, o range máximo dela, né? O maior alcance que ela consegue fazer se o tanque estiver cheio, tanto na cidade quanto na estrada. Outro ponto positivo. Galera, a conclusão do vídeo é a seguinte, o desempenho da Frontier não contribui muito não, mas o preço dela dentro do mercado de picapes médias perante a concorrência, aí sim é um aliado. Então, se você gostou dela, temos aqui uma ótima opção. Mais uma vez, obrigado pela sua presença, não esquece de deixar o like e se vocês quiserem ver mais vídeos com picapes, a gente vai deixar duas sugestões aqui nas caixinhas do lado, tá bom? Mais uma vez, agradeço a companhia e espero você no próximo vídeo. Valeu!